Amém! 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 Glória a Deus! Aleluia Senhor! Vamos dar dois homens, a nossa Bíblia em Salve de Esquim e noventa. Enquanto os irmãos se encontram, ainda vou convidar para comprar um pai que vai dar um presente aqui para o nosso irmão, da irmã Bíblia. É um presente aqui para a irmã Bíblia da Láquia. É simples, mas é a minha coração com a camiseta com a Láquia. Deus abençoe a vida do julho, todos os pergadores que deram a palavra aqui em nome de Jesus. Salmo de número noventa e um. Diz assim a palavra do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. E Deus me convida a Ele. Porque Ele te livrará do laço do passangueiro e da peste do servicioso. Ele te cobrirá com as suas penas e embaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e bloqueio. Não temerás respaldo noturno, nem seta que for de dia. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil a tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos índios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua mente. Porque aos teus anjos dará a ordem ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus. Em todos os teus. Amém! Amém! Quero agradecer a toda a igreja do nosso Instituto 3, que hoje vieram os irmãos julianos acompanhando. Deus abençoe e Deus reconhece a cada um. Amém! meus queridos e amados irmãos! Meus queridos e amados irmãos, meus queridos e amados irmãos, é bem verdade dizer que o salmista, ele expressa algo que ele provou no Salmo de lymos, ele afirma algo importante a qual que ele provou. Ele provou algo Que ele testifica no salmo de número 91 Algo que Para falar é só alguém que provou Ele vem dizendo que aquele que habita No esconderijo do altíssimo A sombra do onipotente descansará O esconderijo do altíssimo É casa, é igreja É onde nós estamos Quem habita no esconderijo do altíssimo Pode descansar a sombra do onipotente Habitar não quer dizer Macear ou visitar E simplesmente ir lá Aleluia E fazer uma visita e sair O salmista está dizendo Quem habita no esconderijo do onipotente A sombra do onipotente Descansará Se você está habitando no esconderijo O altíssimo pode habitar Aleluia Porque você descansará A sombra do onipotente Olha o que faz a vida que ele vem dizendo Ele vem afirmando Ele não está testificando algo Que ele não provou Uma coisa é eu contar o testemunho Que eu nunca ouvi Uma coisa é eu testificar algo Que eu nunca Aleluia Fica minha vida Aleluia O salmista Profora algo importante Que ele está nesse glória Quem habita no esconderijo do altíssimo Quem habita na casa do Senhor Pode descansar nele Pode confiar nele Porque ele me elegerá por nós E nós calareis Aleluia Direto do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio E a minha fortaleza E dele confiarei Aleluia Fortaleza até dizem que está muito seguro O lugar A qual é guardado Aleluia Algo Muito precioso Ei Aqui é fortaleza de Deus Aleluia O que tem de mais precioso Que está guardado na fortaleza Pelo próprio Deus Ei Se você estivesse guardado pela polícia militar Você estava ferrado Se você estivesse guardado pelo exército Pelo governador Você estava ferrado Mas se você está me dando Nosso ameríno Louquíssimo Pode descansar Lá no fortaleza do Iboquete Se você está guardado Na fortaleza de Deus Pode ficar tranquilo Que ele está me mandando Se você fosse imaginar Quem iria se perder E entrar na fortaleza guardada por Deus Eu não teria essa paragem Você está guardado pelo próprio Deus Oh Glória O salmista também disse Glória Quem habita dentro da casa do Senhor Pode ficar tranquilo Pode ir a macumbeira fazer a mandiga lá Que não vai pegar não Pode uma macumbeira Se tem 10 galá preta Matar o fango Aleluia Espiar o sangue Não tem problema não Porque não vai pegar Que você está guardado na fortaleza De Deus Deixa eu ver quem está 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 Que você está guardado no poder A sua verdade é escudo e bom O Senhor Ele te cobrirá com as suas pedras Pode pregar para o filho Pode evangelizar para o filho Tem gente que tem medo de evangelizar Tem gente que tem medo de evangelizar E eu digo para você Se você está guardado no esconderijo Doutríssimo Pode pregar no chão Pode louvar no chão Quem te manda é o próprio Deus Pois a vida é o próprio Deus Ele é a nossa verdade Escudo e bom Irmão A minha Bíblia diz Que o próprio Jesus disse Que as portas do inferno Não prevalecerá Nunca a igreja E se a igreja Hoje Hoje Que está aqui Na fortaleza de Deus E soubesse a autoridade Que tem nas mãos É o que você não entendeu Se você soubesse a autoridade Que Deus já colocou na tua mão Olha Alguns irmãos já entenderam Agora eu repeti de novo Se você soubesse a autoridade Que Deus já entregou nas suas mãos Ele não vai entregar não Ele já entregou Você daria glória Para as suas mãos Você oraria Para aqueles que estão na fora Você entregaria a palavra Já vou terminar A sua verdade é escudo Todo mal que chegar Até você vai ter que parar O próprio Deus é escudo Sabe o que eu imagino É muito lindo É o que você está preparando Ele está dizendo assim Algo que eu participei Eu estou participando disso aqui Você está participando Desse negócio Deus é o que você está participando Louvado seja irmão Deus é o nosso escudo A nossa fortaleza Quando o mal vem chegando O próprio Deus faz uma brindade Oh espiritual Para o mal não chegar É você Oh glória Quando alguém vem falando Algum mal Jogando alguma plaga Alguma palavra de maldição Deus faz uma brindade Espiritual Quem está entendendo Levanta a mão A gente está tendo autoridade Para frente aqui nessa mente Deus está revestindo o frente Aqui nessa mente De poder, unção e autoridade Não temerá-se espanto noturno Nem seta que foi de dia Sabe aquelas cantinhas Que tem na cabeça da pessoa Para despegar na igreja Isso aí não funciona mais Glória a Deus Quando acerta E o espanto noturno Vim Deus vai criar uma brindade Glória a Deus Glória a Deus Provado seja o nome do Senhor Imortandade Que assola o meio dia Sabe aquele espírito de morte Que fica rodeando 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 Quando ele estiver rodeando De mim passa a ver Deus cria uma brindade Espiritual E isso meu cérebro não toca Quem está guardado O esconderijo Doutíssimo Se você está guardado Essa depressão já saiu da tua vida Essa enfermidade já saiu da tua vida Deus cria uma brindade Glória a Deus Glória a Deus Eu vou aqui direto ao ponto Ao versículo número 11 Aleluia Senhor Tu és maravilhoso Eu fiquei muito triste esses dias O cantor Diz assim Que não tem anjo dentro da igreja Que a gente não é pecado E é anjo dentro da igreja Eu não estou falando Isso aqui não é heresia não A minha vida está dizendo O São Dito Também tem um versículo Dito 11 Porque os teus anjos Da água te autorrespeitam Para que te guardem Todos os teus anjos Glória a Deus Senhor Que é santo em Deus Tem gente que começou a fracar agora Não estudou a Bíblia Fica falando coisa que ouve por aí Que não tem anjo dentro da igreja A Bíblia diz que Deus dá ordem Aos teus santos Para que te guardem Todos os teus caminhos Eu queria que Deus Abrisse a nossa visão aqui agora Para nós ver o tanto de anjo de Deus Que tem guardado Cada santo desse aqui Que está guardado Nós poderíamos o Doutíssimo Levanta a mão Levanta a mão Quando Pedro foi preso A igreja foi pra onde? Pra igreja Pra os coelhos Jesus liberta Pedro Da prisão Jesus Jesus não bota um negócio esse Um homem pregador Não te chama Autoridade Do Espírito Estou para estar preso Jesus Eu imagino Deus Chamando o nome Arcângel Aleluia A palavra Chora Bata Arcanjo Arcanjo Chegando Hoje Que puder Pra você entender Chegando a ter um mestre Com reverência Sim mestre Aventura Pedro É encarcerado Tá com os pés presos Tá com as mãos presas Mas ele tá adorando Não tá problema De fogo Ele tá adorando Não é aqui na igreja lá Imagina nós olhando lá de cima A igreja Todo mundo reunido Diz Toda ao cheiro Eu tava achando Reclatou com a sua Aleluia Vai ter essa Avanche Agora Se apresenta Pedro Pedro Jesus tem misericórdia de mim A luta tá tão grande Eu não quero mais pregar Não Esse negócio de profetizar Pra dar bananeira Aí Tão falando Que é meninismo Por lá no mistério Agora virou meninismo Tem tanta gente presa Irmão Aleluia O que o santo diz Ei se der vontade Pula Pula Se der vontade Falare Que em condição É foda Se der vontade De correr Na igreja Corra Com glória Aí a anjo Olha pra pedras E diz assim E aí Pedro Bata a sandália Dos teus pés Porque Aleluia Eu te levarei Para fora das prisões Aí Pedro Imagina fazendo a ousadia De perguntar Mas quem mandou você aqui Aleluia Lembra Sábado de número 91 Versículo de número 11 O Senhor Dar a ordem Aos teus anjos Ao meu respeito Para que te ordem Quem mora os seus céus Para mim Se você estiver indo Para a faculdade Tem um anjo de Deus Te guardando Olha ele Se você saiu Para a tua casa E orou Deus guarda a minha casa Automaticamente Deus diz Para o Serafim Deixa lá Serafim Guarda a casa Do meu servo Porque nem uma plaga Chegará Aquela dele Nem uma plaga Chegará Glória a Deus 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 Sabe o que é Nesta cabeça É através da boca do sinistra Teremos confiar Mas em Deus Tem anjo de Deus No meio da igreja Quem traz na cura É o anjo de Deus Quem faz o sinistra No meio da igreja É o anjo de Deus Quando o satanás Está lá fora Tentando entrar para dentro Tem anjo de Deus A ponta da igreja Dizendo Aqui é fortaleza de Deus Glória a Deus Faz maravilha Aleluia Aí a gente aqui Com uma cabala Dizendo que não tem anjo Na igreja Eu acredito Na ter um família Eu acredito Que tem Anjos de Deus Aqui nesta noite Apagando A favor da igreja Se colapie Por favor Glória a Deus 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 Eu quero orar pela sua vida Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Mára da mão do Senhor Mára da paz Quando você foi levado No acidente Aleluia, Senhor E se eu fosse Contar Outras fases bíblicas Eu lembro de Jacó Fugindo do seu irmão Deita no deserto Faz uma pedra de travesseiro E vem com uma visão linda Uma escada que descia do céu E anjos de Deus que subiam E desciam E ele estava no deserto Mas ele olhou e viu E falou arrepiado Esse não é outro lugar A não ser A casa do Senhor Aqui é fortaleza de Deus Aqui é o lugar de você adorar De vocês Cadê os irmãos que vêm adorar? Cadê os irmãos que vêm modificar? Tem anjos de Deus trabalhando Alguém sofreu? Tem anjos amando de Deus Trabalhando o Senhor sofreu E anjos não deve ser adorado não Mas sim Aleluia O Deus Todo-Poderoso Os anjos de Deus Estão a serviço da Igreja do Senhor Senhor meu Deus Em nome de Jesus Cristo Senhor Eu acredito Senhor Que Há um chão de poder nesse lugar Eu creio Eu creio Você O Deus Eu creio Eu creio Eu creio Senhor, eu quero te pedir Vai renovando a cara nos seus céus Vai renovando a cara nos seus céus Com teu Espírito Santo E a autoridade para cada um aqui nesta hora que o Senhor Coloca a voz junto ao Senhor Para aguardar este mundo Para aguardar a semana Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Se não se goste a luz De tocar aí nesta noite A cálculo do Espírito Santo De Deus 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 É uma espécie de Deus aqui nessa noite É uma espécie de Deus aqui nessa noite É uma espécie de Deus aqui em 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 Deus Jesus que te trouxe aqui a Deus Mure no negócio, mulher. Alava, meu. E o asco de terra. Canta nela agora, Jesus. Canta nela agora, Espírito Santo. Renovas, Deus. Alava, a paixão, alava, a arábia. Legas, meu. Caiva, a sãbia. Em nome de Jesus. Toda a enfermidade seja arrependida agora do físico, do relacionado, não pode julgá-lo. Agora, agora, agora. Canta nela agora, de uma forma chora. Ele não é Deus. Oh, glória. É glória, é glória, é glória. É aleluia, é aleluia. Oh, glória. Ele não é Deus. Você é Deus. É Jesus que lhe dá. Você está guardado na fortaleza de Deus. Sim, 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 você. E Deus pode descansar a sombra do onipotente. Glória Levanta a tua mão assim, meu irmão Senhor meu Deus, eu ministro Senhor meu Deus, eu ministro Senhor, milagres do Senhor Sobre a vida deste irmão Sobre a vida desta irmã Agora 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 Em nome de Jesus Recebe de Deus O milagre Agora 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 Essa moça de azul aí A sua vida Faça o amor aqui na frente Por favor, sim A senhora de branco aí Vou dar um abraço Né, ó Olha aqui pra mim, moça Que eu só te usar muito Quando eu errei a vida Tá O desejava E disse assim, Deus Eu vou louvar com mais noção Não é ser, Senhor Aleluia Cheia do Espírito Santo Eu prometo ao Senhor Que eu vou descer mais na tua presença Senhor, eu preciso descer mais Eu não falava dessa forma E Deus me disse aqui nessa noite Que está te enchendo no Espírito Santo agora Amarapá Deus, a subinária Amarapá Deus, a subinária Amarapá, subinária Tanta na garanta Pera Espírito Santo Puxa as cobras locais Senhor, faça mesmo A lararina da cobra de Jesus Amarapá, subinária Amarapá, subinária Amarapá, subinária Mas Jesus, Jesus, Jesus Recebe o milagre ainda Recebe o instante Amarapá, subinária Amarapá Amarapá Que alguém que quer reconciliar com o Senhor? Que alguém nosso bem que quer aceitar a Deus? Dê um sinal sim. Dê um sinal sim. Que alguém que quer reconciliar com o Senhor? É a sua oportunidade. É a sua oportunidade. Dê um sinal sim. Dê um sinal sim. Que alguém que quer reconciliar com o Senhor? Tudo bom que seja o Senhor? Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Deus abençoe nasceu a glória de milagres de glória para a tua filha, para a tua família, para o teu ministério. Se Deus abre aquela porta, que você não esqueça. Legenda Adriana Zanotto